Peita, é o metralha dos baile, só mandelão Se envolvi com MJSP, que link é sacanagem Alô, não poderia falar com o J Max? MJSP Vem de quatro, de quatro, vem de quatro, de quatro Vem de quatro, de quatro, vira aí, Tiago Vem de quatro, de quatro, vem de quatro, de quatro Vem de quatro, de quatro, vira aí, Tiago Vem de quatro, de quatro, vem de quatro De quatro, vem de quatro, de quatro, vira aí, Tiago Vem de quatro, de quatro, vira aí, Tiago Uma dose de uísque a novinha se revelou Uma dose de uísque a novinha se revelou Aí fudeu, essa mina é maluca Tem um super poder, é o grave de bunda Tem um super poder, é o grave de bunda E lascou, ela se ajuntou com as suas colegas Fizeram uma fusão e me deu surra de xereca Tireca, 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 tireca Pegaram o Shazam e deram coça de xereca Pegaram o MC e deram coça de xereca Tireca, 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 tireca Se for fico, MJSP, que link é sacanagem Alô, não poderia falar com o J Max? MJSP Vem de quatro, de quatro, vem de quatro Vem de quatro, de quatro, vem de quatro Vem de quatro, de quatro, vira aí Vem de quatro, de quatro, vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro, vira aí Vem de quatro, de quatro, vem de quatro Vem de quatro, de quatro piões e eco de lagoa Vem de quatro, de quatro piões e eco de lagoa Uma dose de uísque a novinha se revelou Uma dose de uísque a novinha se revelou Aí fudeu, essa mina é maluca Tenho super poder, é o grave de bunda Tenho super poder, é o grave de bunda E lascou, ela se ajuntou com as suas colega Fizeram uma fusão e me deu sua de xereca Fizeram uma fusão e me deu sua de xereca Xereca, 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 xereca Pegaram o Shazam e deram coça de xereca Pegaram o MC e deram coça de xereca Xereca, 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 xereca E já, 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 já... Amém.